Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez em meu canal, meu nome é Vagner Zuega, sou do canal Nao 8 Dicas. Hoje um pouquinho diferente, porque eu venho acostumado a mostrar os vídeos de escalada, de montanha, de trilha, né? E hoje vou começar a fazer alguns vídeos sobre bike, beleza? Um esporte que está crescendo muito na minha cidade, em todo o Brasil. Eu vou fazer um unboxing de um capacete comprado aqui no Brasil, que chegou para mim, da Modernic Bike Shop. Ótimo custo-benefício, preço bem em conta. E vou fazer um review, aqui vou mostrar o capacete que eu comprei importado, um capacete bem bacana, que é esse aqui, muito bonito, combinando com a minha bike vermelhinha. Então, muito obrigado por estar aqui assistindo, vamos lá que eu vou fazer aí um vídeo mostrando os dois capacetes. Na verdade eu ia fazer o unboxing dos dois, só que esse aqui chegou na empresa da minha esposa, e ela como uma boa curiosa, abriu primeiro do que eu. Beleza? Então eu vou mostrar ele já aberto aqui, vou mostrar a viseira, que ela é uma viseira removível, mas é isso aí, eu vou mostrar para vocês os dois capacetes, beleza? Vamos lá! Então pessoal, esse aqui é o capacete, esse aqui é o importado, beleza? A palavra é o valor da marca Carbon, que é o valor da sua empresa, da marca Carbon, que tem várias cores. Ele pesa apenas 230 gramas, tá? A construção do exterior dele... do exterior dele... a construção do exterior dele é feito de policarbonato, tá? que for de EPS tá e o interno aqui a parte de dentro aqui é por ele tirando pode tirando né absorvente com reforço aí né bem legal beleza sistema de ajuste não se chama de ajuste aqui da queixeira aqui na parte que prende no queixo tem regulagem tem um protetorzinho aqui vendo bem bacana tem toda a regulagem aqui não tem a regulagem aqui atrás você ajuste ele tamanho único tá e tem essa linda lanterna que tem três opções tem a primeira é a segunda e a terceira ficou de novo apaga ela não vem com bateria tá essas baterias de controle de carro aquelas bateriazinha chatinha capacete bem bonito tá e vem aqui essa opção aqui que é muito bacana ó de imã que é um visor você não tiver um óculos você usa isso aqui pode usar com óculos também se você optar né é bem fácil de tirar e colocar automaticamente ele vai se encaixa no capacete fácil de tirar e vem com esse aqui também que é o basicão que é o que vem todo o capacete vem ele tem um encaixe aqui um encaixe aqui do outro lado o cliente imprensado é meio difícil colocar pronto tá aí ó com a viseira básica que é o que vem todo o capacete você quer tirar tira quiser usar a viseira muito bacana o capacete muito leve show ele vem com 22 saídas de ar tá 22 saídas a luz traseira né essa luz traseira aqui o peso dela já falei a 230 gramas muito leve muito leve mesmo capacete muito bonito para quem quiser adquirir aí pode entrar em contato com a gente aí que a gente é que a beleza aí show as cores dele são branco é branco o vermelho né que é esse aqui vermelho com branco um preto com cinza na verdade um cinza e preto tem também todo branco show de bola então é esse aí o review do capacete carbo carbo muito bonito agora eu vou fazer um box no outro capacete que eu comprei na modernic bike shop tá um capacete muito bacana já volto então pessoal esse aqui foi o capacete aí que eu comprei na modernic bike shop tá vou fazer um box nem abrir ainda vou abrir agora mostrar para vocês aí esse belo capacete aí da modernic da marca new generation beleza então vamos ao que interessa para variar né vermelho com preto para combinar com a bike né vamos abrindo ele parece muito aí com o primeiro aí que eu mostrei né o designer dele parece aí com o que eu mostrei anteriormente esse aqui eu comprei no brasil tá um capacete mais simples bem bonito também beleza ele tem nas cores verde né aqui onde está o vermelho é verde e tem se eu não me engano com azul beleza ele tem um ajuste né tem um ajuste aqui das fizelas também espera aí que ele tem aqui a viseirazinha né todos os capacetes ele vem com uma viseira vamos lá todo o capacete ele vem com a viseirazinha o buraco que vem muito a imprensa mas vamos ver tem as duas laterais aqui Na frente aqui não tem muita importância, inclusive ele fica bem longe aqui, ele fica bem longe aqui do outro, coisa pra imprensar ele aqui e ficar ruim muito. Mas é isso, tá com a viseirazinha, ele tem 21 entradas de ar, 21 entradas de ar, eu gostei bastante, também é bem leve, tem fita com ajuste e trava rápida, o tamanho dele é tamanho único também, de 56 a 60 cm, e é de politireno expandido, ele é bem leve também, eu não consegui aqui a informação dele de peso, mas deve ficar em torno também aí de 200 gramas, 230 gramas, que é bem levinho também. Quem quiser tá aparecendo aí o site, quem quiser comprar aí da Modernic Bike Shop, ele é um tamanho único. Então quem quiser, é só entrar aí, tá aparecendo aí no seu vídeo aí, o site Modernic Bike Shop. Bom custo-benefício, pra quem não tem muita grana de início pra comprar aí, o outro que eu mostrei já é um pouquinho mais, é o valor maior né, que ele é bem mais elaborado, tem a viseira né, a viseira normal, tem uma luzinha de LED atrás, então, questão de material é o mesmo, tá? Então é isso pessoal, tá aqui, bonito capacete também aí. Quem quiser adquirir, Modernic Bike Shop, maravilha? Então é isso pessoal, isso acontece, tô fazendo um unboxing, não sabia o que que ia acontecer, né, quando a gente grava essas coisas assim, a gente não sabe o que vai vir no vídeo. Abri a caixa, zero, tá? Não tinha aberto antes, e o único problema aqui que eu visualizei, foi essa travinha aqui do meio, que ela ficou bem apertada aqui pra eu colocar, eu não sei se foi apertada pra colocar, ou se por causa dessa distância aqui, ele não teve mobilidade aqui pra encaixar. mas do jeito que tá, tá perfeito, tá ótimo, não precisa ter esse ganchinho no meio. Beleza? É isso pessoal, muito obrigado. Vou botar os dois aí de lado. O design é bem parecido. Esse é o Carbool, e esse é o New Generation Nacional, provavelmente, na verdade eu comprei do Brasil, eu não sei se ele é importado. Esse aqui é importado. Tá, quem quiser adquirir ele aí é só entrar em contato com a gente, que a gente viabiliza você adquirir um belo capacete desse aqui. Maravilha? Então é esse pessoal, o canal não há oito dicas, com review e unboxing de capacete pra bike. Valeu galera!